Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamara, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é quarta-feira aqui, e aí a gente acordou, tomou café já. E aí hoje a gente não vai pra academia, a gente vai organizar a nossa vida. A gente tem que fazer produção de doce hoje, e a gente tem culto hoje. Só que a gente tá precisando de roupa. Então a gente vai lá no centro da nossa cidade, vamos em algumas lojas pra você achar umas roupas, roupa de academia, roupa do dia a dia. Porque a gente tá necessitando. E aí, hoje a gente não vai pra academia, vamos pra igreja quando a gente voltar. E de noite a gente vai fazer a produção de doce. E é isso aí, gente. O Daniel tá tomando banho, ele vai lá em cima comprar a embalagem. Eu tô organizando aqui, a gente vai levar comida, né, marmita. Vou lavar a louça aqui, vou tomar banho, e a gente já vai. Vai ser bem rápido, porque agora são... Agora é uma hora. E você que tá na igreja, o culto começa às sete e meia, então tem que correr. Esquentando a feijoada aqui, né. Olha, tá embaçou. Ela tá pegando... Tá engrossando o caldo, né. Eu não coloquei mais água não, mas eu achei que ela tava muito ralinha. Eu só coloquei sal, porque ontem ficou sem sal, né. Aí eu coloquei o arroz que o Daniel fez ontem à noite aqui, pra esquentar. Gente, o bom de fazer feijoada é que você fica por uns três dias sem cozinhar, né. Só fazendo arroz, só. Porque a feijoada, ela já vem com a mistura, né. Não precisa ficar fazendo arroz, feijão, mistura. A não ser que você queira, né, fazer um torresminho, uma bisteca pra comer junto, né. Um ovo. Mas aqui na correria, a gente só come a feijoada mesmo. Arroz, feijão e faz uma salada. Se não for, tem que sair pro trabalho, né. Porque não dá pra levar salada pro trabalho, né. Porque a gente come na correria e vai fazer um monte de pote e não dá, né. E aí, gente, eu tô gostando. Vou comprar mais vezes. Feijão preto, as coisas pra fazer feijoada, né. Primeira vez que eu faço aqui, deu super certo. Gostei. Tá um cheiro tão gostoso aqui. Aí, eu dei um pouco de feijoada pra minha irmã, né. E ela adorou. Falou assim que ficou muito boa. Aquela dica lá que eu falei pra vocês, gente. Deu super certo. Faz aí na casa de vocês. A dica de salgar a carne com duas colheres de sal. É assim, pra quem não viu o vídeo anterior. Você coloca água pra ferver. Depois que ferveu, você coloca a carne. Deixa fervendo um pouco e coloca duas colheres de sal. E deixa fervendo um pouco. Aí, depois de uns quatro minutos, você lava a carne. Pronto, a carne sai dessalgada. E aí, quando eu for cozinhar o feijão, você não precisa pôr sal. Porque o pouquinho que ficou de sal na carne, vai temperar o feijão já. E a gente fez de um jeito diferente, né. A gente fez esse processo, só que aí a gente colocou de novo na água. Limpa pra ferver. E aí, tirou totalmente o sal da carne. Aí, a gente tá colocando sal agora também, né. Mas se não fizer desse jeito, fizer só uma vez. Aí, dá pra... O sal fica perfeitinho. Falando nisso, tem que comprar sal. Vocês acreditam que o sal de casa acabou? Tem só um pouquinho ali. Eu não posso esquecer de comprar. Então, é isso aí, gente. Bora lá. Gente, eu vou levar a marmita nesse potinho aqui. Porque é o menor potinho que eu tenho. Eu uso esse potinho pra guardar feijão, né. Pra caber dentro da moto. Que a gente vai ter que ir de moto. Que a gente vai ter que prestar o carro pra minha irmã. Então, a gente vai... Eu vou levar nessa marmita. Pra caber dentro da moto. Estamos indo já. Ainda, né. Mas estamos guardando as coisas aqui dentro da moto. Tá friozinho, tava garuando agora há pouco. O Daniel tomou chuva, né, amor? Bora lá. Chegamos aqui, gente. Vamos ver o que a gente acha aqui. É naquela loja que a gente veio aquele dia. Que não deu tempo que a loja já tava fechando. A gente veio na mesma loja pra ver. Você acha alguma coisinha, alguma roupinha de academia? De treino, né? Vou pegar um desse daqui pra provar. Que eu queria aquele dia, né? Provar ele. O Daniel tá vendo as camisetas ali? Eu achei feia. Olha só o modelo. Não gostei muito, não. Ele achou uma ali bem legal. Só que a pequena ele vai ver outro... Vai vestir maior. Não tem tamanho na camiseta. Tem umas bermudinhas ali que ele acha legal. Só que ela é um pouco curta, né? Ele gosta de mais comprida. Vou provar essa daí. Vou provar essa daí. Achamos essas camisetas aqui, ó. R$30,00. Estamos na Decathlon. A loja é enorme, gente. Tem tudo quanto é tipo de coisa. Tem até tênis, ó. Tem tênis, tem esteira, tem bola. Tem bastante coisa. Olha, R$129,00 o tênis. Não é feio, hein? Tudo feio. Olha o filho. Esse filho é legal. Também é R$300,00 e pouco. O Daniel viu uma camiseta ali. Parece que é bonita. Tô vendo daqui, ó. Gostei. R$40,00 ela. Não? Parece bonita. Ah, parece aquele material da minha. Da minha rosa. Vou provar isso daí. Gente, achamos esse tênis aqui, ó. R$119,00. A gente achou bonito. A gente tá procurando o número do Daniel. Eu não sei se é masculino ou feminino. Peraí, amor. Sim. O Daniel vai provar aquele tênis lá? Vamos ver se fica bom. Olha, gente, como esse tênis é bonito. R$17,00. Nossa, ele tá amarrado ainda, né? Tá grande? Não, tá apertado. É porque tá novo ainda. Tá apertado. Esse é o 37, o pedal 38, pra ver. Você tem que ver que tá novo ainda, né? Ele vai lá sear. Ó, esse daqui ele já não tem um negocinho pra entender. Esse daqui já é mais confortável. 38. Eu uso 36? Pezinho? Gostei, não? Ficou largo. Eu acho que é esse daqui que você tem que levar. É porque ele tá novo ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não gostei, não. É igualzinho o seu? É? Não. Tem um pouco de diferença. É, eu não gostei. Tênis pra mim tem que cobrir o pé, que nem esse daqui, ó. Ele cobre o meu pé, entendeu? Esse daqui, ó, mó aberto aqui. Não gostei, não. Eita! Tá bom. Acho que nem pra ir pra academia dá. Gostei muito. São joalho. Uma camiseta pegando aqui, ó. Igual a que eu tenho. Qual que é preto? 36. Vou pegar a dela pra provar. Qual que é o meu tamanho, Paulo? Sabe? Não. Só tem 36 aqui? Só tem 36. Será que é muito pequeno pra mim? Tô achando que é, né? Tem que provar, né, pra saber. Vou levar ela, mas ela é transparente. Ah, mas vou levar mesmo assim. Vou levar o 36. Deixa eu ver se tem maior. Era dessa que eu queria. 4G. Viu, viu? Olha essa mochila da NBA, que bonita. Da NBA não. Oxe, da onde que eu tirei que é da NBA? É Lakers. É da NBA mesmo, ó. NBA. Linda, né? Quantos que ela tá? Deixa eu ver. Não tem preço? Aí, aqui tem roupa da NBA. Tem umas blusas ali. O Daniel pegou um short da NBA também, pra provar. As camisetinhas é legal aqui. Bem bonitas as camisetas. Tem short também, bem legal. É. Gente, olha essas bolas aqui, ó. Dá vontade de comprar. Sem nem jogar, né, amor? Sem nem jogar. Gente, aqui tem bike, né? Bicicletas. Tem umas roupinhas simples, né? Não sei do que que é. Não sei também. Aqui já é outra parte, outro corredor. Aqui nesse corredor não tem nada de interessante. Tem meia, né? Meia. Tem umas camisetas ali mais de senhor, né? Achamos uma calça aqui. Calça de treino, né? Quer provar? Não. Não? Olha que interessante essa blusa aqui de frio. É pra pôr por baixo. Olha, é segunda pele. É pra aquelas blusas que aquecem mesmo. Dá até pra dormir, né? Pro dia a dia. Pra quem anda de moto, pra pôr por baixo. Essa camiseta é que a gente tem. Eu tenho uma, o Daniel tem outra. Ela é UV. Proteção contra o sol. É quando a gente vai pra praia, a gente leva ela. Muito boa. Gente, provei já no provador. Eu gostei do short, né? E de uma camiseta preta. Vou levar os dois. Só que eu acho que vou pegar mais uma camiseta. A Daniel tá ali no provador agora. Já decidimos, já provamos. Tá tudo aqui no carrinho e agora é só pagar. Graças a Deus, né amor? Graças a Deus que demora. É. O Daniel só não achou short pra ele. Nenhum, amor? Nenhum. Tudo feito. Tudo feito, cara. Gente, estou aqui na praça de alimentação do mercado. Olha só. E tem um local aqui que vende coxinha, né? Eu queria comer coxinha. Tem um local que vende pastel também. Só que a gente trouxe a comida, então vamos comer comida. Mas eu queria coxinha. Ou pastel. Ou os dois. O Daniel foi no banheiro e tá chegando agora. Olha aqui, ó. Compramos uma casquinha aqui, né amor? Tá boa? Muito boa, delícia. A gente tá no shopping agora. E aí? Gente, compramos o tênis aqui. Mostra, amor. Agora a gente tá indo embora. Esqueci de gravar o modelo do tênis, tá? Esqueci de gravar, gente. Tamo indo embora. Já tava de noite. Aqui já é seis e meia já. Compramos umas coisas na Marisa. Tá ali a sacola pro Daniel. E agora a gente tá aqui na... Como que é a nossa loja? Da Riachuela. A gente veio ver se encontra short pro Daniel. Encontramos uma camiseta aqui em promoção. Quarenta reais. Aí ele vai provar. Desistimos. Desistimos. Estamos indo lá em outra loja pra ver se a gente encontra o tênis. Porque a fila tá muito grande. A fila do caixa tá muito grande. A gente tá com um pouquinho de pressa. Que agora já é cinco e quarenta, né moça? E a gente tá indo lá na loja de tênis. Estamos aqui na loja de tênis. A moça foi pegar o tênis pro Daniel. Eu tô aqui descansando as pernas. A idade chega, né gente? Gente, compramos o tênis aqui. Mostra, amor. Agora a gente tá indo embora. Esqueci de gravar o modelo do tênis. Tá vindo. Esqueci de gravar, gente. Tamo indo embora. Já tá de noite. Aqui já é... É seis e meia já. Já chegamos em casa. O Daniel trocou de roupa. Eu não troquei. Tô indo com a mesma roupa. A gente já tá indo pra igreja. Gente, tá um frio aqui. Não tava tanto frio assim na hora que a gente chegou. Agora tá um vento gelado. Aí a gente tá indo de carro agora. Vai lá. Responsabilidade nas pessoas. Olha, isso tem que pesar no seu coração. Aqui não é de qualquer jeito, mano. Não é de qualquer jeito. Porque aqui, a gente, na hora que a gente chega... Ah, vou chegar de qualquer jeito. Ah, nem deu tempo nem de meditar na palavra. Eu leio lá um salmo lá. E acabou. Não. Você não se prepara no seu emprego? Quando você tá no seu emprego, alguém fala assim... Meu, faço um bid de cargo aqui. Você vai ter que fazer um curso. Vai ter que fazer aquilo. Aí você vai fazer o quê? Depois do trabalho, eu mesmo. Eu já fiz isso. Eu precisava... Quando eu trabalhei até com magno, eu queria ser caldeireiro. E eu entrei como ajudante. E aí eu tinha que estudar. Pra ser caldeireiro. Depois do trampo, pescoço tudo preto. Digo que não dava tempo de tomar banho. Já ia direto pro cenário. Me preparar pra um cargo melhor na empresa. É assim também. Aqui é organizado o remédio. Aqui é organizado. Desde que você... Desde de limpar o banheiro da igreja. Desde de limpar o chão. Ou pregar o sermão de domingo. É preparo. Se você começar a limpar a igreja aqui. Sem um propósito em Deus. Três... 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 Três vezes a limpar a igreja. Você desiste. Você desiste. Tudo que vocês vão fazer no reino. É baseado em Deus. É conversando com Ele. É meditando na palavra. É a base. É o crescimento. E é esse aprofundamento que Deus quer. É isso que essas partes estão... Estão trabalhando no meu coração. E eu espero que trabalhe no seu também. De a gente se aprofundar. Não se errasa. Não se errasa. Porque se a gente errasa nas coisas de Deus. Sai na emoção. Aqui não é emoção. Tem vez que eu estou... Ou... Estou tocando bateria ali. Uma frustração assim no coração. Fala. Deus. Não estou bem hoje. Não estou bem hoje para fazer. Aqui não tem nada de emoção. Glória a Deus. Porque tem vidas que precisam... Da ministração. Tem vidas que precisam da sua ministração. Glória a Deus. Deus não te trouxe. Deus tem propósitos na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém? 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 É tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Eu te encontro mais Eis pra mim Jesus, esse nome é só em todo nome Eis pra mim Olha a sua voz, pegue a nossa voz Diga Mas te amou, tua amada Pois tudo vem de ti Tu és a direção O som abribeada Tudo pode passar Mas o teu amor Eu a vou deixar mais Mas eu vou deixar Sempre há de existir O bom amanhã Preparado pra mim Preparo isso confere Diga Preparado pra mim Preparo mais uma vez Confere minha mão Diga Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés É tudo o que eu preciso para viver Eu me lanço aos teus braços Onde todas as mãos são Traz-nos para sombras Para as montanhas Para me encontrar Reconidas para me encontrar Traz-nos para sombras Traz-nos para sombras Para me encontrar Reconidas para domas Com quase hashtag Reconidas para sombras Erum para sombras Reconidas para sombras Reconidas para sombras Gente, chegamos agora da igreja e vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Agora é, deixa eu ver que horas são. É 10, nossa tarde, hein? 10 e 17. Não tive tempo ainda de ver as coisas que eu comprei, porque eu cheguei e já fui pra igreja, né? Só o Daniel, que tá usando já. Nem esperou passar o cartão, já tá usando. Vou mostrar pra vocês, né amor? Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, o que ele já tá usando. Kit jovem, olha o kit jovem dele, essa calça aqui, bonita. E esse tênis, né amor? Esse tênis aqui, Vans, e a calça a gente comprou na Marisa. A gente achou essa calça por um preço bem legal. Fica reto, amor. Ó, legal essa calça, ela é calça de jovem. É calça juvenil, bonita, né gente? Calça juvenil. Brincadeira, gente. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim. Vou mostrar o que eu comprei pra mim, que eu não comprei quase nada, só comprei mais roupa de academia. Roupa pra treino, né? E acho que eu comprei mais alguma coisa, eu vou ver. Vamos ver esse tênis lá na Decathlon pro Daniel treinar. É muito leve esse tênis, gente. Muito levinho. É mais pra treino, né? Ele é bem, não é tênis de carro usando no dia a dia, né? Porque ele é aqueles tênis mais baratos, né? É só pra treinar. Aí a gente comprou pra mim. Nossa, essa daqui é meu. É do Daniel, essa daí. Camiseta normal, básica. Camiseta básica pra treino, né? Aí, outro igual. Outro igual, eu também fiz isso. Ó, outro igual. Camiseta igual, 49,90 cada um. É. Três par de meia. Três par de meia foi? Vinte? Vinte e seis. Vinte e seis reais. Essas meias a gente já usa delas, é muito boa. A gente comprou na Marisa essa meia aqui, ó. Vem com três cores. Eu preferia que venha tudo rosa ou tudo branca, mas não tinha lá. Essa daí é minha, pra treino, roupa de treino, né? Comprei duas dessa. Não precisa mostrar outra não, viu, amor? É, tem igual. A outra é igual. Aí eu comprei um shortinho, né? Que eu tava querendo faz tempo, um shortinho assim mais curto, né? Foi na Decathlon também. Paguei acho que 60 reais, né, amor? Eu tenho uma calça, gente, dessa marca aqui. É muito boa a calça. Ah, essa camiseta aí, que eu adorei essa camiseta. É de treino também, gente. Paguei 60, né, amor? É, 60 reais nessa camiseta. E essa calça, eu já tenho uma calça dessa? Comprei outra igual, que é muito boa essa calça. Paguei acho que 109. Ó, 109,90. E foi isso. Bora jantar, gente. Nossa, esse feijão tá maravilhoso. Eu fiz um ovinho aqui, ó, com gema bem molinha. Olha que delícia. Aí o Daniel fez um couve cuenco e vinagrete. Vou mostrar pra vocês. A gente vai comer aqui na sala, ó, couve e o vinagrete delícia. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí o like. Se inscrever se você não for inscrito, tá bom? Se quiser deixar um comentário aí também, pode deixar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!